Música Meu nome é Urias Elias, eu estou no teatro há mais de 20 anos. A primeira lembrança que eu tenho de teatro na minha vida é quando eu era menino e iam círculos na minha cidade. Aí eles apresentavam os dramas e eu adorava assistir isso. Então a lembrança primeira que eu tenho de teatro é essa. O que eu nunca fiz no teatro e que eu gostaria de fazer talvez fosse um travesti. O teatro para mim é, acima de tudo, uma fonte de prazer. Eu me divirto fazendo teatro, não importa se eu estou fazendo comédia ou se eu estou fazendo drama, eu gosto de me divertir fazendo teatro. O teatro para mim não é uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas é sempre uma grande diversão. Música Música Música